... que querem alcançar o sucesso, que querem tocar, querem alimentar a família, querem ali se alimentar, querem ter uma vida digna. Você sabe o que é um músico pagar 5, 10 mil reais num instrumento pra vir ganhar 300 reais uma noite, 700 reais no máximo? Dói, dói, não dói não? Um investimento tão alto. É de magoar, de apertar qualquer coração. Os músicos passam necessidade nesse país. E outra, viu? E outra. Agora, quando chega pra comprar qualquer coisa no comércio, nas lojas, o cara pergunta, profissão, o cara é músico? Sim, mas você fala o que mesmo? Não, é músico. Sim, mas música é coisa de final de semana. Não é lindo. É dom lindo. Vai aprender a tocar um violão? Vai aprender a tocar uma flauta doce? Vai aprender a tocar um teclado, passar a noite todinha ouvindo pedido de bêbado? Vai? Vai passar a noite todinha tocando uma guitarra, um violão, em cima de um palco, um por um, cheio de caixa de cerveja atrás, porque muitos donos de restaurantes e bares por aí não respeitam músico. Tá nem aí. Não, bota ele ali em cima das cervejas. Aí bota um balde com água pro músico. Como se fosse um animal. Porque eu tenho certeza que nem o animal dele ele cria só com água. Aí bota um balde, bota aí pra ele, é uma aguinha. É uma aguinha. Se ele tomar uma cerveja, desconta, tá? Se ele comer um bolinho de camarão, desconto dele. Aquele lugar de trabalho. É assim que o músico vive nesse país.